No jogo, o Rodrigo Alves de Azevedo, que é lá de Barueri, diz que o França parece o Steve Mendoza, que jogava no Corinthians. Olha só o São Caetano, cruzamento, Nené, que é saído do soco na bola, o rebate! GOOOOOOOL do São Caetano! GOOOOOOOL! Daniel Costa! Meneta saiu de soco na bola depois do cruzamento do jogo. A bola sobrou pro Daniel Costa, ele pegou de primeira. Pedireito da bola, estufando as redes. O São Caetano sai na frente. 1 pro azulão, 0 pro Pantera. O São Caetano tentando estragar a festa da torcida do Botafogo aí. E no ataque de agora, 26 gols, o primeiro do Daniel Costa, numa jogada em que foi difícil entender o posicionamento da zaga do Botafogo. Pra cá, Marcelo Veiga. Tem cobrança do escanteio do Botafogo. De cabeça! GOOOOOOOL! 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 Cezar Gaúcho! De cabeça! A voz to abraça, descanteio do mitinho! O Cezar Gaúcho foi lá em cima. Testou pro fundo das redes, e empatando o jogo pro Botafogo! Fogo, incendiando o estádio Santa Cruz em Ribeiro Preto. César Gaúcho, empato Pantera. Um mata-fogo, um solterdão e tudo é bom no duelo. O Silvitinho não consegue render com a bola rolando, com a bola parada e coloca a sua qualidade. Na hora que bate na bola, colocando a cabeça de César Gaúcho. César Gaúcho, ídolo da torcida, experiente, 37 anos, o que faz ainda mais necessário se terminar essa partida aí com a vitória. Tem cobrança que falta o Botafogo. Colocou na área, o ataque de cabeça! Gol! O carro rouou! Vai no Botafogo! Colocou na mesa de volta! Mais uma vez jogada de bola parada! Caio Juan testou para o chão! O Saulo não conseguiu chegar! O Pantera vira o jogo! Faz a festa o torcedor em Ribeiro Preto! Vira, 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 vira o Botafogo! Na frente do placar agora! Caio Juan, dois para o Botafogo! Um, o Brução Caetano faz a festa! Caio Juan, o gol é seu! Um gol que pode dar a vitória ao time do Botafogo nesse jogo de ida das quartas e final! Segundo gol de Caio Juan. Revelação do Botafogo, 20 anos, um dos líderes do time, sub-20, vice-campeão da Copinha e zagueiro artilheiro de jogos decisivos. No jogo contra o Crack, em Ribeiro Preto, já na fase de mata-mata nas oitavas, fez o seu primeiro gol na competição. Não, 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 não Obrigado.